Deputado Gilcinho Lopes, com um sorriso que lhe é peculiar, presidindo a mesa neste momento, meus queridos colegas, deputados, deputadas, imprensa presente, nossos técnicos da casa, os nossos visitantes que estão aqui nas galerias. Eu quero voltar ao mesmo assunto de ontem. Há uma preocupação muito grande na sociedade capixaba, com relação às obras da concessionária Eco 101, na nossa rodovia, que tem o nome de Mário Covas, ninguém fala, mas a rodovia, a estrada federal, é Mário Covas. A 101 é Mário Covas. Ela começa no Rio de Janeiro e vai, corta o país inteiro. Começa no Rio, não, começa em São Paulo, né, São Paulo, e corta o país inteiro. Então, que foi o nosso grande mestre, foi Mário Covas. Eu quero novamente aqui parabenizar a bancada federal. Quero parabenizar o nosso coordenador, Marcos Vicente, deputado federal, que está coordenando a bancada e já marcaram uma outra reunião com os mesmos entes que vieram aqui. Ou seja, o ministro Maurício Quintela e também o diretor, o Maurício Quintela, ministro dos transportes, e o Jorge Bastos, né, doutor Jorge Bastos, o nosso diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E eu quero acreditar, eu quero acreditar que um dos pontos levantados pela sociedade, Capixaba, a preocupação com essa rodovia, acabou de falar aqui o deputado José Esmeraldo, e essa preocupação não é dos deputados só, da sociedade, principalmente do entorno da A101. Eu quero dizer que a bancada federal, ela tem esse papel de representar o Estado e de buscar essa solução. Estão os senadores todos, senadora Rosa de Freire, senador Ricardo Ferraço, senador Magno Malta, os deputados federais todos, todos capitaneados pelo coordenador da bancada, que é o deputado Marcos Vicente. Acho que nós não temos que ficar silentes. Esse é um assunto que nós temos, que é recorrente aqui na tribuna desta casa. Mas conhecemos a formação contratual em que a nossa AECO 101 está incluída. Ninguém faz, ninguém entra numa concessão dessa, tão importante, tão séria, que não tem as cláusulas legais, um amparo legal de ambas as partes. E, claro, que nós, enquanto Estado, sabemos que nós temos a legalidade do nosso lado. E é nessa legalidade que estão trabalhando não só os senadores, mas a bancada federal. E, claro, o governo do Estado, o governador Paulo Artung, foi enfático na reunião em que fez, no Palácio Anchieta, após a reunião realizada no DENIT, com todas essas pessoas, toda essa bancada federal, mas a representação não só da NTT, mas também a do DENIT. Então, eu queria deixar aqui a nossa crença. A nossa crença, essa bancada não tem falhado ao Espírito Santo. E eu acredito que este momento é um momento da gente buscar aquilo que a gente tem dentro da gente, que é acreditar que nós vamos conseguir um acordo que seja bom para o Estado do Espírito Santo. Termino agradecendo ao deputado Gilcinho Lopes, que foi muito paciente, não me deu nem um minuto, mas é assim mesmo, eu agradeço a ele e já estou me retirando da tribuna. Obrigada, deputado Gilcinho.